Olá gente linda do meu Brasil, eu sou o JP e você está no canal da JPL Brasil Hoje com essa vista maravilhosa que uma rua de Quebec no Canadá, um bairro de classe média Aqui ao fundo a casa onde mora a minha irmã, meu cunhado, minha mãe e meus sobrinhos, minha família querida Tudo isso mostrando para vocês, para que? Para apresentar a revista Avon do Canadá Não perca tempo, viaje nesta viagem, JPL Brasil aqui é sua casa, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!